oi tudo bem com vocês gravando mais um vídeo para o canal família de brino na amazônia diretamente do rio negro vou estar gravando para vocês a subida do rio negro e mostrar que a água já está quase chegando na balsa uma balsa que está encalhada e ela encalhou justamente por causa da seca nos acompanhe estamos caminhando é Hector e é uma caminhada boa para chegarmos até a balsa mas lá vamos nós floresta é bem uns três quilômetros de volta seguimos caminhando lá atrás está a ponte do rio negro mas o nome da ponte é Felipe do A e toda essa região de mata é coberta por água na época da cheia mas o rio negro já subiu quase quatro metros e essa balsa que está encalhada ela está ali há mais de dois meses aguardando o rio negro encher para que ela possa navegar e sair e quando o rio está cheio até nessas árvores é coberto por água e devido à extrema seca o solo tudo ficou assim mas agora já voltou a chover e se deparamos com um obstáculo como já voltou a chover olha aqui à frente temos água e a balsa está bem adiante e aí já complicou para passar tudo isso aqui é água e o rio negro subindo observando aqui temos essas pedras que na época da cheia fica toda coberta por água Hector sentou um pouquinho para descansar e seguimos sujou a perna foi acho que arrumamos um local que dá para passar aqui à frente mas vai atolar um pouquinho e olha tudo cheio de água e estamos atravessando para poder passar do outro lado e continuar a caminhada olha olha o que é água perdi o chinelo aqui já olha agora o chão tem água e vamos chegar e todo esforço é válido para mostrar que a água do rio o rio negro já está se aproximando da balsa e daqui a alguns dias esperamos que ela já consiga sair e depois dessa caminhada acelerei o vídeo para não ficar tão longo chegamos chegamos na balsa essa é a balsa que está encalhada mas o rio negro está se aproximando essa foi uma das secas mais intensas do estado do amazonas foram mais de quatro meses sem água de extrema seca 131 dias tivemos de seca e aqui está a balsa e bem aqui à frente que não está tão longe está o rio negro estamos com 84 dias a balsa aqui o senhor terminou de dizer tem uma base de 70 a 80 metros para cima e a nível acho que deve estar virando os 2 metros 2 metros subiu dos 70 metros para cá está legal e bem ali está o rio negro tem que esperar a água chegar aqui para poder sair tem como não tem como não tem muito peso só com a água mesmo dentro disso a gente está fazendo uma reforma nele vai sair já deixa no jeito na hora que chegar é só sair obrigada a balsa está com caminhões um de gás e o outro de petróleo 84 dias hoje muito tempo já indo para 3 meses essa seca foi uma das mais intensas nos últimos 121 anos e tem que chover bastante ainda para poder a água chegar até a balsa para que ela possa navegar e sair para o seu destino vou estar indo até o rio negro para mostrar para vocês como que a água já avançou aqui no canal tem vídeo da balsa quando a balsa assim que ela chegou ela estava com 52 dias quando nós viemos gravar aqui e o rio estava bem distante e agora o rio já está se aproximando estou estou caminhando e vou mostrar onde o rio estava quando viemos ali à frente tem essa grama bem lá à frente é o rio estava para frente daquela grama e agora olha o tanto que ele já avançou o tanto que ele já veio para cá e isso é ótimo quanto mais encher mais chover mais o rio sobe e logo logo a balsa que está bem ali ela vai poder navegar e sair esse é o rio negro olha a maravilha muito banzeiro olha que bonito lindo 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 a ponte lá à frente e ali nessa grama dentro ali da água que o rio estava bem para lá e agora ele já avançou tudo isso aqui isso é uma maravilha olha que bonito e logo logo esperamos ver tudo isso aqui coberto por água essa seca ela afetou os 62 municípios do estado do amazonas e chovendo a vida começa a voltar ao normal para as comunidades ribeirinhas que dependem do rio para navegar para levar os seus alimentos para a feira a pescaria e muito lindo essa é uma visão que todos estávamos esperando para ver o rio negro avançando e todos os nossos rios aqui do amazonas eles voltaram a subir olha que maravilha rio negro rio solumões rio amazonas maravilha quero aqui agradecer vocês pelo crescimento do nosso canal isso só é possível graças ao apoio de vocês então gratidão e esse foi nosso vídeo de hoje gravando o rio negro espero que vocês tenham gostado tenham curtido se não é inscrito no canal se inscreva deixe seu like ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo valeu tchau 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 tchau